Música É a Madaleninha conhecendo o Pier de Santamani Música E diretamente da cidade de Santa Mônica no condado de Los Angeles no estado da Califórnia Damos início a Rota 66 Se preparem que essa temporada promete galera Começando hoje aqui de Santa Mônica Bora seguir para o outro lado do país Nós estamos aqui em Santa Mônica No meio da cidade, no meio do caos Mas isso vai mudar muito nos próximos dias A gente vai pegar deserto Vai pegar rotas assim que só vai ter a gente Vai pegar Cidade Fantasma Ansioso demais, quando a gente começava a pensar em fazer Brasil-Alasca A primeira coisa que vinha na minha cabeça era a Rota 66 A mística Rota 66 E é nela que a gente vai começar agora galera Música Música Coisas que você só vê, pelo menos a gente só viu Nos Estados Unidos Um carro que dirige sozinho A gente tá tentando ficar do lado dele Mas esse branco aqui ó Ixi, agora vai dar Tem ninguém no motorista Olha isso, não tem ninguém no motorista gente Que doideira A gente vai parar agora no semáforo Vocês vão ver melhor Comenta aí se vocês já viram uma coisa dessa Porque a gente nunca viu Olha isso, não tem ninguém Que loucura, que medo Tem uma câmera ali olhando pra gente E a nossa primeira parada na Rota 66 Vai ser em San Bernardino Uma cidade que fica a 1h10 de Los Angeles E vai ser a nossa primeira parada também Num ponto especial Um ponto marcante da Rota 66 E a nossa luta contra o GPS já começou galera Como a Rota 66 é uma via desativada Na teoria Ela sempre, o GPS sempre manda você Pra uma via mais rápida Então aqui ó A gente tá bem na Rota 66 Ele não, não se considera esse caminho Ele quer jogar ou a gente pra cá Ou pra cá ó Tá vendo a opção de 9 minutos mais lento Ele nem considera essa opção do meio A gente já sabe que vai ser assim Pelos próximos 4 mil quilômetros Ele vai sempre tentar nos jogar Pra cidade Ou pra vias de, sei lá 8 faixas Que a gente conseguiria chegar mais rápido No nosso destino Mas ele não entendeu que a gente não quer chegar rápido A gente quer aproveitar cada quilômetro da Rota 66 Então vai ser um desafio Mas a gente vai dar conta Música Vocês não vão acreditar Totalmente fora dos planos A gente não chegou na nossa primeira parada A gente sem querer Caiu no posto mais antigo da Rota 66 No estado da Califórnia Eu estou chocada Olha que coisa linda Vou virar a câmera pra mostrar E ele é de 1915 Ou seja, tem bem mais de 100 anos E ele é mantido pela associação Que cuida da Rota 66 Olha que coisa linda gente Todo amarelinho Olha isso aqui Que charme Que surpresa boa No nosso caminho Sério Música Olha que legal gente Aqui conta um pouco da história Do posto Então ele foi construído em 1915 Olha como ele era Até 1930 E aí em 1970 Ele foi abandonado Algumas pessoas invadiram Ficaram morando dentro Até que ele pegou fogo E aí em 2013 Eles compraram Pegaram de volta O posto A associação E aí reformaram E hoje em dia Tá assim bonitão A gente adorou O posto de gasolina Bem legal Vale a pena a parada E o senhorzinho Que tava lá na loja Ele deu uma super explicação Pra gente Contou toda a história do posto Diz que ele vive aqui A vida inteira Então foi bem legal E se o posto tem 115 anos Esse cara tem 120 Porque o cara Era um senhorzinho Muito querido E aí a gente ficou Sem graça De não comprar nada Porque tinha uma lojinha Lá a maior gracinha Aí a gente comprou Um passaporte Da Rota 66 A gente tem que começar Aqui por trás Com os carimbos E infelizmente A gente já perdeu um Que é o lá Do pier de Santa Mônica É o primeiro Tudo bem Um dia a gente volta Pra carimbar O nosso passaporte Mas aqui O posto de Cucamonga Já está carimbado Adorei Estamos a caminho Da nossa primeira parada oficial Que se tornou Segunda parada E enquanto a gente Não chega lá Vamos contar pra vocês Um pouquinho Da história Da Rota 66 E por que Ela se tornou Tão famosa Mundialmente Essa estrada Ela foi inaugurada Em 1926 Com o objetivo De realmente Ligar os Estados Unidos De ponta a ponta Mas ela realmente Ganhou fama Por conta Da liberdade Da cultura hippie Então todo mundo Pegava lá Seu carro Sua combinha Do lado leste Dos Estados Unidos E vinha descobrir O novo Porque na época Não tinha internet Não tinha GPS Então ninguém sabia O que tinha desse lado Do país E aí eles vinham Pra cá Então a sensação De liberdade Deveria ser incrível Lembrando que Do lado leste Do país É mais uma cultura Europeia Que foi a colonização Inglesa Nos Estados Unidos Então é totalmente Diferente desse lado aqui E era isso que eles Buscavam Um novo Desbravar Uma coisa que eles Nunca viram Lembrando que Isso foi lá Nos anos 50 e 60 Então ela ganhou A notoriedade Há muito tempo atrás A Rota 66 Tem quase 4 mil Quilômetros De extensão Vou ver aqui Exatamente quantos Quilômetros tem Que eu não consegui Decorar 3.940 quilômetros Galera Ela passa por 8 estados E são 8 estados Completamente diferentes Então mais uma vez Você sai lá Da colonização inglesa Uma cultura mais europeia Aí vem um pouquinho Mais pra baixo Ali no Texas A cultura cowboy Os caipiras Agronegócio Não sei o que E aí depois Você chega na Califórnia Que tem uma pegada Muito latina Tipo você vai mudando Tudo Você vai mudando Tanto paisagem Quanto clima Quanto pessoas Cultura É muito Icônica Por causa disso Pelo menos Pra nós É isso que a gente espera Pra vocês terem uma ideia Agora lá na outra ponta Da Rota 66 A gente tava vendo Tá fazendo 13 graus E são duas horas a mais Do que aqui na Califórnia Que está fazendo 33 graus Que está fazendo 33 graus Então olha essa diferença São 4 mil quilômetros É como se fossem vários países Em um único Hoje em dia Como a gente falou pra vocês Ela é uma rota desativada Ela não é uma rota principal Do país Ela foi substituída Pela Interstate 40 E ela foi perdendo espaço Porque foram sendo criadas Estradas muito mais modernas Então com várias faixas São vias mais rápidas E aí com o passar dos anos Ela foi perdendo cada vez mais Até que em 1984 Ela foi realmente considerada desativada Só que aí pra não cair no esquecimento Quem acabou bancando A existência dela Foi a indústria do cinema Então eles começaram A lançar vários filmes Na Rota 66 Como Forrest Gump Golpe de Mestre Bag da Café Carros O filme Carros da Disney Que é desenho animado Mas tem muito a ver Com a história da Rota 66 Então a única diferença É que em vez de pessoas As pessoas foram substituídas Por carros Mas faz todo sentido Essa história A rota ficou completamente desativada Várias cidades Viraram cidades fantasmas Mas agora a história Se manteve E estamos aqui Na mítica Rota 66 Música 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 Um chope pelo mundo Cadê? Olha só que a gente encontrou aqui galera Nossos amigos de um chope pelo mundo Vamos deixar o canal deles aqui Eles viajam com o chope Que é esse cachorrinho lindo aqui Já vimos adesivo dos nossos amigos Estamos dando meia volta Para ir pegar o nosso adesivo também Porque se tem dos nossos amigos Tem que ter o nosso do ladinho também Cabe do ladinho dos amigos? Não cabe Mas vamos colocar aqui em cima Ó Próximos brazucas que vierem aqui Tente nos achar E nos achar os nossos amigos também Chope pelo mundo Já pegamos o nosso carimbinho aqui no hotel E a gente descobriu que todo ponto A gente ganha alguma coisa gente Aqui a gente ganha um postcard Que é um cartão postal Podemos escolher E a gente vai escolher esse aqui né Conheço o gosto do meu namorado Mais bonito Bora Música Música Acabamos de chegar no lugar onde foi criado Simplesmente o maior restaurante do mundo Estamos no primeiro McDonald's Vocês tem ideia que a gente está onde foi feito o primeiro McDonald's O que revolucionou a indústria mundial de restaurantes E hoje tem mais de 39 mil lojas no mundo Em mais de 120 países E é responsável por alimentar 1% da população mundial diariamente São 190 hambúrgueres por segundo sendo produzidos por esse cara aqui McDonald's Nesse letreiro a gente pode ver o preço que era vendido os hambúrgueres 15 centavos cada hambúrguer A batata frita eram 10 centavos E aí no cardápio também eles tinham refrigerante e milkshake Só isso, nada mais E toda a história do McDonald's começou com esses dois irmãos aqui ó Os irmãos McDonald's Eles cuidavam de uma barraquinha de hot dog E só 15 anos depois em 1948 Eles então mudaram de ramo e foram pro lado do hambúrguer Criando o primeiro McDonald's nesse lugar aqui Na época a moda era o serviço de drive-in Como funcionava? Você parava seu carro, vinha uma garçonete de patins Ia na sua janela do carro Oferecia o cardápio Você pedia e ela levava a bandeja pra você comer no carro Porém tinha um grande problema Além de demorar muito tempo pra você ser atendido Acabava ficando muito suja a região E todos os jovens de todas as cidades ficavam nesses drive-ins Então não era um ambiente tão familiar E aí os irmãos tiveram a ideia de mudar essa forma de atendimento E aí eles criaram o fast food Que simplesmente é você pagou Retirou ali seu pedido em menos de 3 minutos E vai comer no seu carro, na sua casa Leva a sacolinha embora e pronto E aí esses irmãos tinham essa lanchonete aqui Em San Bernardino, na Califórnia E tinha um vendedor de máquina de milkshake Do outro lado do país Que não vendia nada Tava quase falindo E aí do nada ligou uma pessoa e falou Olha, eu preciso de 8 máquinas de milkshake Aí ele falou Não, o cara errou E aí ele ligou pra esse cara E o cara falou Não, eu preciso das 8 máquinas Que é muito sorvete que eu faço Aí ele falou Não, é possível Eu preciso conhecer essa lanchonete Ele atravessou o país Chegou aqui Viu esse formato de fast food E se apaixonou Ele falou Cara, isso aqui é uma mina de ouro E aí ele teve a ideia De virar sócio dos irmãos Porém cuidar de todas as franquias Do McDonald's do mundo E aí rola vários problemas Eles discutiram sobre vários pontos Sobre como era preparado o milkshake E aí essa pessoa O Ray Kroc Ele acabou dando um golpe Nos irmãos McDonald's Ele tinha um percentual muito pequeno Das franquias Então ele tava pra falir E aí ele fez a sociedade com outro cara Que mostrou pra ele que na verdade O McDonald's não estava No ramo de comida Mas sim no ramo imobiliário Porque eram muitas filiais Espalhadas por todos os Estados Unidos E todas as lanchonetes Estavam em cima de uma terra De um espaço Então o que ele fez? Começou a comprar os terrenos Onde era levantada a franquia E assim ele conseguiu Dar um golpe nos irmãos Comprando por um milhão Pra cada irmão Na verdade um milhão e meio Se eu não me engano O nome McDonald's E essa unidade aqui dos irmãos Perdeu o direito de usar O nome McDonald's Que era o sobrenome dos caras Mas eles perderam o direito E aí depois de um tempo Acabou falindo Então aonde nós estamos Não é uma lanchonete Do McDonald's Mas tudo começou aqui E obviamente que eu contei De forma reduzida Pra vocês Pro vídeo não ficar cansativo Mas quem se interessou E quem quiser saber Da história dos irmãos Do McDonald's E como rolou esse golpe Existe um filme muito bom Que deve ser obrigatório Todo mundo tem que assistir Que chama Fome do Poder Conta toda a história E aí vocês vão entender Com mais calma sobre isso E esse era o primeiro Ronald McDonald's Galera Assustador Ele tinha uma bandeja na cabeça Um copo no nariz O outro já era assustador O último Agora esse aqui Se eu vejo Acho que eu saio correndo Do restaurante E muita gente não sabe Mas o McDonald's Chegou a vender pizza Tinha pizza no cardápio Do McDonald's Só que ele parou de vender Porque ela demorava Mais ou menos Oito minutos Pra ficar pronta E o lanche demorava três Então eles não viam sentido Ser na rede de fast food Um negócio que demorava Oito minutos Por isso que eles tiraram Do cardápio Como a gente falou Lá fora pra vocês O cardápio deles Se tornou muito simples Pra funcionar No sistema fast food Então tinha hambúrguer Cheeseburger Milkshake Batata e bebida Só E aqui a gente consegue ver Como que era o uniforme Do McDonald's Naquela época Gente Olha que legal Olha o suéter ali A unidade mais antiga E que ainda tá em operação É essa daqui Fica em Doni Na Califórnia também Porém mais lá perto De Los Angeles Olha que legal Ela mantém O estilão antigo ainda Essa é de 1953 Essa aqui que nós estamos Ela inaugurou em 1948 Esse carinha aqui O Ray Kroc Que a gente contou A história pra vocês Foi o responsável Pela expansão Do McDonald's Mas também foi Quem deu o golpe Então aí A gente nunca vai saber Que lado que ele tá Do lado do bem Ou do lado do mal Aiás Comentem aí Quem já assistiu o filme Comentem se vocês acham Que ele foi ok Ele que fez o McDonald's Virar um McDonald's Ou se ele foi filha da mãe Por ter feito o que ele fez Com os irmãos McDonald's O McDonald's Tá tão entranhado Na cultura da Califórnia E do país Que muitos famosos Não só famosos Mas muitas pessoas Já trabalharam no McDonald's Uma vez na vida Pelo menos E aí aqui nesse setor A gente consegue ver Pessoas famosas Hollywood aqui Que já trabalharam no McDonald's Os irmãos Quando perderam o nome McDonald's Eles não fecharam a unidade Eles mudaram o nome Transformaram em Big M Que é esse M gigante E eles escreveram bem grande aqui Estamos aqui há 23 anos Então pras pessoas Não deixarem de frequentar Só porque perdeu o nome McDonald's E aqui tem um espaço no museu Que mostra sobre o filme Que eu falei pra vocês A Fome do Poder em português O filme normal chama The Founder Que é o fundador E aí tem as coisas Que foram usadas no filme Os copos As embalagens de lanche De batata frita Tudo isso aqui Foi usado no filme Esse símbolo aqui Por sinal galera É o famoso Speed G Foi o primeiro mascote Do McDonald's Antes do Ronald McDonald's existir Era esse carinha Que existia Speed G E aqui também tem A máquina de milkshake Que o Ray Kroc Vendia E que vendeu Para os irmãos McDonald's Que começou A amizade Que depois virou guerra Entre os três Essa parte aqui do museu É destinada A concorrência do McDonald's Olha esse chapéuzinho Do In-N-Out Galera Copiaram o McDonald's Na cara dura E os brinquedos No McLunch Feliz Conforme eles foram vendo O sucesso do McDonald's Eles foram querendo copiar também Tem do Burger King Jack in the Box In-N-Out Essa parte todinha aqui São doações de brasileiros Pra você ver como o Brasil é grande Galera O resto dos países Tem tipo uma prateleira só Aqui é tudo brasileiro E aí tem gente de Guarulhos De Taubaté Curitiba Florianópolis São Paulo Atibaia Olha gente O CD do Ronald McDonald's Não sei quem lembra Mas tinha aquela música assim Mão na mão Pé com pé Vou te mostrar Como é que é Rock Donald's Tá no ar Tava feliz que o Brasil Tem um espação aqui A Bruna gritou Do outro lado do museu Essa prateleira também é nossa E aqui tem um casal De Mogi das Cruzes Olha aí Mogi das Cruzes Representando Se alguém conhecer esse casal Fábio e Estela Manda pra eles isso aqui Porque é muito legal Eles estarem aqui Representando a nossa cidade Valeu Fábio Valeu Estela E todas as unidades Do McDonald's Eram iguais Esse era o formato delas E aí o símbolo do McDonald's Era um único arco dourado Porém Quando as pessoas Viam de longe O neon aceso amarelo Parecia ser um M Que lembra McDonald's E aí acabou virando O símbolo que todo mundo conhece Um dos mais famosos do mundo Que é o M do McDonald's E muita gente nem lembra Outros nem conhecem Mas o Ronald McDonald's Ele sumiu do McDonald's Em 2013 Na época palhaços Estavam sendo muito vinculados A filmes de terror Muita gente estava entrando Nas lanchonetes Vestidas de palhaço E aí eles resolveram eliminar Não só o Ronald Mas toda a turma E nós estávamos De saída do museu E iríamos provavelmente Encontrar um McDonald's Pra matar a fome De forma rápida e barata Mas é Ia fazer todo sentido Sair do museu do McDonald's E vai no McDonald's Ia cair super bem também Mas a Andreia Que nos acompanha aqui no canal Ela mora aqui em São Bernardino Ela mandou uma mensagem pra gente Ela falou Venham aqui me encontrar na minha casa E a gente vai sair pra comer Então a gente vai até a casa dela agora Encontrar ela e a família E vamos todo mundo sair pra comer Não sabemos aonde ainda Dois mil anos depois Gente, já estamos aqui na casa dos nossos amigos Eram só inscritos Agora já são amigos Que a gente já está aqui na casa deles Eu já ganhei havaianas Aqui ó Branquinha Minha cor favorita E o meu número Perdeu na 9900 né E uma outra coisa É isso aqui ó Que eu estou colecionando Cada estado Eles me deram uma placa aqui também Então já tenho mais uma E vai rolar um show de Tesla Agora Gente do céu Ele está ali sozinho hein Que loucura Gente do céu Não tem ninguém lá dentro E o Tesla está fazendo festa Até o retrovisor está dançando ali ó Tá tendo baladinha no Tesla galera Eu não sei Aprende O que é isso Pedro? Gente até peidar Esse carro peida A Madalena tem um desse também Que no caso é você Esse aqui é o banco da Bruna Olha lá Apertadinho Esse é o meu O que você comeu hein E aqui também quando você vira esse Você liga esse botão aqui Você dando a seta Ele também faz Tem várias coisas Aqui dá pra você Você põe aqui Você põe aqui ó Você assiste o YouTube Eu vou pôr aqui Nossos amigos aqui Aí o carro Ele já fica no clima Abaixa o banco Sozinho pra mim Falta só fazer pipoca Abaixa o banco se eu quiser né Mentira E eu ponho aqui Onde que eu quiser Aqui tá vendo? Gente do céu Eu pôr logo nos meus amigos aqui Abraça a Trip Dá um like Dá um like aqui Jura logo Aí 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 Vamos ver isso aqui Tá vendo? Já tá assistido Já assisti E aí ó Já tá um like aqui também Já foi dado like Já tá comentado Aí sim E tem que assistir o comercial hein E ele funciona com o carro ligado Assim o vídeo fica rolando? Não Ah tá É quando eu ligar o carro ele para Ele para Quando eu sair andando ele para Olha isso gente É um cinema Olha o tamanho da tela Pra vocês terem uma ideia Minha namorada é muito besta né gente É isso Coitado A gente vem chegando o Cosco agora Deixa aí Então calma o Cosco Deixa aí E agora ó É gente Eu não sabia que eu precisava de um Tesla Até conhecer um Tesla Nós iríamos jantar rápido Mas aí a gente resolveu brincar aqui no Tesla Olha isso aqui Isso aqui é a parte de jogos do Tesla E aí é um jogo de corrida Quem vai dirigir? É a Bruna E como ela vai dirigir? É ali ó Eu atropelei cadeiras Ai Jesus Que isso Tô por um pato Ela dirige com o próprio volante do carro Gente Olha Ai eu estou sendo um pouco ruim É O Carlos vendo você jogar Já não vai mais deixar você dirigir Você pode brecar também Ah verdade Eu tô só acelerando Ah detalhe Ela pode brecar ali embaixo galera Ai meu Deus Ai meu Deus Gente eu sou muito ruim Que loucura E agora ó Quem está nos levando Para o restaurante É o Elon Musk Porque não tem ninguém dirigindo Sem mão no volante Sem pé no acelerador Se tiver fechado o farol ele para Se entrar alguém ele diminui E ele vai sozinho 100% sozinho É o futuro galera Tira o pé do acelerador Para você ver Olha como ele para Viu? Gente do céu Olha isso O volante Parece que eu nem estou dirigindo O que você está fazendo amor Eu estou dirigindo um Tesla Com um pouco de medo Mas ele dirige praticamente sozinho Tirei o pé Ele já para Então é tipo um carrinho de brinquedo Então lá vou eu Gente vocês acham que a gente é doido Doido são esses dois Que estão aqui atrás Que botaram um Tesla Na nossa mão E aí Pedrão Como você está se desfile Que vida gente Olha isso aqui Madalena que me desculpe Está falando isso Mas é muito confortável Meu Deus Tipo eu já sei o carro Que eu quero Quando você ficar famosa no YouTube Olha o farol O carro do lado Olha o carro estacionando aqui Olha ele está comendo faixa Não é Tesla né Ele não sabe Alguns centímetros depois E agora mudamos de piloto Olha quem está dirigindo um Tesla Pela primeira vez na vida Ai Jesus Estou tensa Ai muito estranho Aquele freio Sozinho Acelera isso aí Bruna Calma está fechado Vai pica o pé aí Bruna Entendeu? Vai acelera Não Arrocha esse trem aí Olha Não me instiga Arrocha esse trem aí E aí mozão Qual a sensação? Incrível Parece que anda sozinho O brinquedo aqui Olha Ele freia sozinho Gente É muita tecnologia É muita tecnologia para um carro só E a gente já está apaixonado Madalena que não me escute Mas Tesla é vida Olha o gráfico do jogo É bom que você gasta Mas você tem um carro É um Wi-Fi Um videogame Olha lá Entrou na mesma loop que eu E depois de um diazão desse Uma janta maravilhosa Conversa que durou até agora Duas horas da manhã A gente vai dormir aqui na frente da casa dos nossos amigos Eu diria que esse foi um daqueles dias eternos Porque começou de um jeito A gente não tinha pensado em um terço do que aconteceu Mas aconteceu até Tesla a gente dirigiu Vocês viram aí Nunca imaginei dirigir um Tesla galera É uma coisa de doido E agora estamos aqui preparados para dormir Foi um dia incrível Mas a gente não podia esperar nada a menos que isso Da mística Rota 66 Se você gostou Não esquece de deixar seu like De comentar Manda para um amigo que vai fazer com você a Rota 66 um dia Ou para alguém que você quer que faça com você Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Beijo meu povo Boa noite